Licença, para a entrevista de emprego? Sim, sim, eu não reto aqui. Obrigado. Eu tenho graduação, tenho cinco anos de experiência na área, tenho dois mestrados, um após-graduação e falo dois idiomas. Eu sou muito trabalhador, posso trabalhar final de semana. Eu também não tenho problema com hora extra, inclusive no feriado. Eu posso trabalhar 12 por 36. Eu aceito um piso salarial. 20% a menos do piso salarial. Eu posso receber tudo por fora, aí eu abro uma MEI, aí não precisa me registrar, nem pagar INSS, nem 10 com o terceiro, nem depositar fundo de garantia. Nunca, nunca em minha vida eu fiz greve. Tô nem aí para a direita do trabalhista. Eu acho que sindicato não serve para nada. Parabéns, você se humilhou muito bem. Podia ter arriscado um pouco mais, mas não tem problema. Nós vamos te ensinar a ser explorado. Muito obrigado por essa oportunidade, de verdade, muito obrigado mesmo. Quando você disse aquilo dos sindicatos, tocou o meu coração. Olha, eu quase apertei o botão, mas eu lembrei que eu tenho que fazer uma demissão coletiva na minha empresa. Então eu fico feliz que você tenha ficado com o Marcos. É um grande empresário e é um autêntico artista. Um artista da sonegação de impostos e da exploração do trabalho. Se a reforma trabalhista aprovada no Congresso fosse um reality show, ela seria mais ou menos assim. FENAFAR